O acampamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto diante da sede da Presidência da República em São Paulo, na Avenida Paulista, completa uma semana nesta terça-feira. Neste momento, o jornalista Leonardo Sakamoto está ministrando uma aula pública sobre trabalho análogo à escravidão. O MTST cobra a volta da prioridade do programa Minha Casa Minha Vida para a faixa mais pobre da população. E em Brasília, movimentos sociais de luta por moradia fizeram um ato no Ministério das Cidades. Eles também cobram investimentos no programa Minha Casa Minha Vida para os mais pobres e esperam ser recebidos pelo ministro em audiência marcada para esta quarta-feira. O ato em frente à sede do Ministério das Cidades em Brasília reuniu mais de 500 manifestantes, representantes da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo e da FETRAF, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar. A principal reivindicação está relacionada ao programa Minha Casa Minha Vida, que acabou de sofrer alterações promovidas pelo governo Temer, com a ampliação dos investimentos para a faixa de consumidores de renda mais alta. Eles cobram a inversão da política de subsídio, com ampliação da faixa 1, onde há menor concentração de renda e maior déficit habitacional. A retomada das contratações do programa Minha Casa Minha Vida, entidades que estão paralisadas, também é prioridade. O governo colocou dinheiro para rico, nós queremos que ele coloque a mesma quantidade de dinheiro para a população pobre, para poder fazer casa para pobre, pobre e morar com dignidade no Brasil. Esse pacotão do termo vem para tirar de cena a habitação de interesse social. 1,3 milhões de habitação é a demanda nossa reprimida lá no campo, para atender assentados da reforma agrária, agricultores familiares tradicionais, quilombolas, indígenas e extrativistas. Os movimentos tentaram dialogar com o ministro das cidades, Bruno Araújo, mas acabaram impedidos pela polícia. Eles denunciaram que várias audiências foram agendadas, mas Araújo nunca compareceu. O deputado federal Afonso Florenci prometeu apoio e garantiu que nesta quarta-feira haverá o encontro. O ministro vinha adiando interminavelmente e os movimentos agora, com a sua pauta de contratação de novas unidades, conclusão das obras em andamento, regularidade no funcionamento do Conselho das Cidades e realização da Conferência das Cidades esse ano. Uma grande vitória do movimento.